No vídeo de hoje, história da fundação da Adebrasa em São Paulo. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Contexto histórico da fundação, localização, pedra fundamental, construção do primeiro templo, inauguração do primeiro templo, características, presenças ilustres e pastores-presidente. O bairro do Brás, antigo reduto de imigrantes italianos, cortado por importantes ferrovias, começou a receber na década de 1940 uma grande massa de imigrantes nordestinos. Assim, implantada nessa favorável região de trabalhadores da construção civil e operários, a Assembleia de Deus cresceu velozmente. Macalão abriu uma igreja em São Paulo ligada ao seu ministério na cidade do Rio de Janeiro. Segundo versões oficiais, Macalão teve uma visão, a qual foi confirmada a visita à capital paulista. Para assessorá-lo, obteve a ajuda de Silvio Brito, seu cunhado, na época um jovem de 26 anos, pastor na Assembleia de Deus da Missão. Esta atitude causou uma celeusma. Não há registro de que Silvio Brito tenha levado outros membros com ele, além da esposa, mas provavelmente alguns devem tê-lo acompanhado nessa aventura. A primeira congregação foi fundada no dia 13 de julho de 1938, na Rua da Glória, na Liberdade, capital paulista, e ficou lá por dois anos. Dali, seguiu para a Rua Rangel Pestana, número 995. A igreja-sede do Ministério do Brás adquiriu seu primeiro terreno na Rua Major Marcelino, comprado pelo pastor Antônio Alves. Multiplicando-se o número de fiéis, o pastor Mota planeja então construir um novo templo. Tinha referências para isso. Paulo Leivas Macalão, em 1953, havia edificado a Assembleia de Deus em Madureira, Rio de Janeiro. No dia 29 de junho de 1959, todo o Ministério da Assembleia de Deus no Brás se reuniu para o lançamento da pedra fundamental no novo templo. Estavam presentes no dia vários obreiros e lideranças de Madureira. A irmã Zélia Macalão, na ocasião, relatou sobre o início da obra e das dificuldades dos primeiros crentes. Uma construção arrojada e moderna para a época, com dois amplos pavimentos. No térreo, medindo 10 por 12 metros, tinha a secretaria, sala de assistência social, tesouraria, cozinha, banheiros masculinos e femininos. Segundo piso, uma nave medindo 10 por 35 metros, duas galerias na área frontal e mais uma nos fundos para o coral. Primeiro púlpito, lugar para 40 obreiros e batistério. Segundo púlpito, espaço para 60 pastores. Uma torre medindo 30 metros e o relógio eletrônico chamava a atenção dos moradores do bairro. A edificação ficou pronta em dois anos e meio. A inauguração do primeiro templo da Adebrá, São Paulo, ocorreu no dia 25 de janeiro de 1962. Por volta das 14 horas, na Praça da Sé, uma grande multidão seguiu em cortejo ao novo templo, uma banda musical com 200 componentes e 10 mil crentes. Num gesto de reconhecimento ministerial, o pastor Álvaro Mota, responsável pela igreja, entregou a chave da porta principal para a missionária Zélia Brito, esposa do pastor Paulo Leivas Macalão, que por motivo de doença não estava presente. Estiveram presentes alguns irmãos da Assembleia de Deus Missões. Lídia Nelson representava o seu esposo, o missionário Nels Nelson, o pastor Francisco Pereira, do Nascimento, da Assembleia de Deus São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e também o pastor Nathanael Quintanilho, da Igreja Metodista e secretário da Sociedade Bíblica do Brasil. Foram 17 dias de festa. Estudos bíblicos com o tema Queremos conservar o modelo da Igreja Primitiva. Ministrantes Cícero Canuto de Lima, Alfredo Reykdal, Eurico Bergstein e Nicodema José Loureiro. Pastores Presidentes da Adebras São Paulo Paulo Leivas Macalão, Silvio de Brito, Jacomo Guidi de Veiga, Presbítero Enoque, Samuel Ramalho, Antônio Alves dos Santos, Otávio José de Souza, Álvaro Mota, Manuel Francisco da Silva, Alexandre Alegria, José Eduardo Modesto, Antônio Iannone, Raimundo Coelho de Linhares, do Pérsio Verguiliano, e Samuel Ferreira. Juan Manuel acaba LEDs, à Pérsio Verguiliano, nat Linux 9ª, en Sérgio Verguiliano, 들 각 heiße y ale loro, Amém. Amém.